Nesse vídeo eu vou abrir pra vocês um pedido pequeno do espaço digital e também conversar um pouco sobre a Natura. Vamos pro vídeo? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos ao canal. Então como eu falei ali na abertura, eu abri um pedido bem pequeno aqui e aproveitar que é um pedido pequeno pra gente bater um papo aqui algumas coisas que eu ando pensando sobre a Natura e a gente trocar umas ideias, tá bom gente? Quero pedir pra quem não for inscrito que gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Quem estiver assistindo, se pudesse gostar, esquece de deixar um like, tá? Tô com o estilete já aqui na mão. Então tá aqui, gente, chegou hoje a caixinha pequena com aquele essencial que eu comprei, que eu errei lá e comprei no espaço digital. Estava ansiosa esperando chegar, só que eu demorei pra pedir também, tá? E eu vou explicar e a gente vai conversar um pouco. Aqui eu vou explicar porque eu demorei um pouco pra pedir e tal de coisa e coisa e tal, né? Então vamos abrir aqui. Tem o essencial e tem mais, eu acho que dois itens, hein? Bem pequenininho. Não vou nem acelerar, eu acho, eu abrindo porque é bem... bem rapidinho. Não, vou ter que acelerar do jeito que eu sou lerda. Aqui, gente, vamos ver, então, meu pedido do SPA Digital, que, por sinal, SPA Digital tá com cupom de 25% de desconto, tá? Valeu até o dia 10 de julho, cupom chama Gratidão. Então tá aqui, gente, ai, finalmente aqui o essencial U de pimenta, ele é dessa cor, olha, ele é meio marrom, tá? Nada a ver com aquele do Vanilla que eu tinha comprado. E junto com ele, olha, com o maneiro aqui de presente, veio a sacolinha, tá, do essencial. Aí aproveitei, gente, e pedi duas miniaturas do humor próprio, que tava lá numa liquidação lá no SPA Digital. Gente, se vocês ainda tiverem e vocês forem comprar com o meu cupom, eu comprei com o meu cupom, tá? Aproveitei e já coloquei o cupom lá, deu, com gratidão. Aí já paguei mais barato, sai meio maratinho, tá, gente, sério. Então comprei duas miniaturas do humor próprio e com dois creme. Olha que lindo, gente, que ele é. Olha isso. Vamos ver o creme. Nossa, maravilhoso, gente, olha. Muito linda a embalagem, tudo, né? Só isso, gente, vocês viram que veio na caixinha laranjinha aqui, né? Então, gente, eu queria falar com vocês, assim, tem algumas coisas que eu tenho pensado há um tempo, tá? Não sei se eu vou conseguir falar direito, mas, assim, eu ando um pouquinho decepcionada, assim, com a natura com algumas coisas. Eu já estava, antes, com relação a preços. Preços de, muitas vezes, produtos estarem mais baratos lá no spa digital, não pro consultor, mas pro cliente, do que pra consultor entrar lá e fazer pedido na consultoria. Eu não acho isso certo, gente, eu acho isso muito estranho. Ai, meu cabelo tá estranho, gente. Acabei de tomar um pouco de chumbo. Não liguem que eu fiquei mexendo, tá? Não vou mais mexer. Então, eu já estava um pouquinho chateada com isso de preços, tá? E, não sei, uma coisinha ou outra, assim, relacionados a valores. Aí, o que acontece? Fiz, é... Demorei pra pedir isso aqui, que eu queria pedir quando começasse o ciclo 11, pra daí a pontuação contar pro 11 e em diante, que daí seria, na teoria, era pra ser, já os pontos valerem pro segundo período. Mas, eis que quando eu já tinha, já estava no meio da primeira semana do ciclo 11, veio o anúncio lá que o primeiro período, ao invés de ir até o 10, ia ser do 1 ao 11, e depois começaria do 12 ao 20. Olha! Ai, gente, achei muito estranho isso daí. Ai, pra ajudar quem não conseguiu. Não, não tá bem explicado. Se fosse pra ajudar quem não conseguiu, tinha duas opções. Ou congela os níveis de todo mundo, maravilha, ou então o 11 conta, tanto pro primeiro período da pontuação como pro segundo. Aí, sim. Agora, eu achei muito estranho. É como se acabasse um jogo, e depois que o jogo já tinha terminado, já estava tudo resolvido, ah, não, vamos mudar a regra aí, tá, gente? Ó, que ele gol não valeu por causa disso, por causa daquilo, aquilo, sabe, gente? Ah, eu achei bem estranho isso daí. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, eu já fico meio assim. Mas, eu fico assim, meio desestimulada, sabe? Porque, tá, agora, então, nada disso vale, ou quem já tinha alcançado, beleza. Mas agora o ciclo 11, então, fica ali, a gente meio que faz uns... Quem já tinha se esforçado, ou conseguido, fica os pontos meio perdidos ali. Aí, começa o outro período no ciclo 12, eu fico desestimulada. O que se eu chegar lá no 20, ficar me matando lá, conseguir? Aí, chega lá no ciclo 1, ah, não, gente, ó, não valeu, tá? Agora vai até o ciclo 6. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ah, não, estranho, sabe, gente? Eu não sei explicar direito, assim, mas eu não acho certo as mudanças. Ou falar-se antes, então, eu não senti que foi pra ajudar. Eu não sei, eu não tô entendendo direito, assim, sério. E, em relação aos preços, gente... Ó, vamos tentar conversar, vamos ver se eu consigo explicar pra vocês o que que eu ando chateada faz tempo, assim. Muita gente tem aquela polêmica. Ai, porque o pessoal tá vendendo muito barato na internet. Ah, eu mesma já falei muitas vezes. Nossa, tem uns preços de banana e tal, né? Ai, não sei o quê. Uau, porque o pessoal tá dando de graça, tá tendo prejuízo, tá vendendo cada valor na internet, tá desvalorizando a marca, o produto, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Tá. O que que acontece? O que que eu... A minha reflexão, assim, gente... Tá acontecendo isso? Tá, faz tempo, faz um tempinho, né? Ainda mais com a popularização das vendas online através da Shopee, que antes não era tanto assim, tinha o mercado livre, que não era assim, né, gente? Foi mais com a Shopee que aconteceu essa popularização maior, né? Entre os consultores e vendedores, etc. O que eu vejo, gente, é que essa questão do preço já começa... Não começa ali com uma consultora que foi lá e fez uma promoção, ou fez uma estratégia de venda, ou comprou barato e tá lá. Não começa ali. Começa lá nas estratégias da Natura, gente. Tá? É a Natura que tem feito algumas estratégias que, ao meu ver, estão meio estranhas, assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O Olho Sef. Antigamente, antigamente, assim, uns dois anos atrás, eu acho, um ano e meio, dois... Não, uns dois anos, não sei. Vinha de vez em quando na promoção. Ou não, gente? Vocês me falam aí, tá? Pelo menos é isso que eu imagino. Depois de um tempo, acho que um ano e meio pra cá, não sei. O valor normal acabou sendo a metade do valor, não é verdade? Não é todo ciclo que tá lá, leve dois, pague um. Ou leve dois pelo preço de um. E meio que virou o valor do produto, na minha cabeça e na cabeça dos clientes, de muita gente, virou aquele que é a metade. Porque todo ciclo ele tá aquele valor. Vocês estão me entendendo? Tá, e uma coisa, assim, que eu tinha que ter falado antes, assim. Nessa polêmica de preços, de valores, a gente tem que levar em consideração duas situações. Bem diferentes uma da outra. Venda presencial e venda online. A gente que vende presencial e vende online são vendas completamente diferentes. Completamente diferentes, públicos diferentes, é tudo diferente, gente. Venda presencial, a gente ainda consegue vender algumas coisas. Passa revista, distribui revista, manda pdf da revista. Cliente faz pedido, você cobra o valor lá que ele assinalou, aquele valor. Se você tiver uma política de dar desconto, mas eu acho que é até mais difícil, você dá descontinho ali e tal. Mas aquele valor. Eu, pelo menos, as pessoas que eu vendo, quem escolhe de revista, é aquele valor que tá lá na revista. Tudo certo. Se tá na promoção na revista, é, se a pessoa escolhe o preço cheio, é aquele valor que tá lá. Venda online já não tem isso. Porque me fala quem que vende natura online que consegue vender alguma coisa preço cheio, gente. Eu acho bem difícil. Se tiver alguma coisa, assim, diferente do que eu tô falando, vocês me falam. Eu desconheço mesmo. Porque na venda online, é pesquisa de preço. A pessoa que tá comprando online, já tá lá no online, é fácil. Ela põe na busca, vai lá e vê o preço menor. Na nossa venda presencial, não. É ali, os clientes que você já conhece, que gostam de comprar com você, que não vão ali de consultora em consultora fazer pesquisa, vocês entendem? É bem diferente. Então, a gente ainda consegue pra ativar alguns preços. Agora. Promoções. É bom. Todo mundo ama promoção. Eu amaria mais, eu acho, gente. Pensem comigo, gente. Se fosse promoção pras consultoras e consultores. Tá? Pros consultores de modo geral, assim. Ali no site da consultoria e tudo mais. E a gente pudesse poder trabalhar com esse valor de escolha numa boa. Agora, faz umas promoções pros consultores e vai lá no digital e faz mais barato? Qual que é o sentido? Vocês entendem que daí o valor acaba, sei a palavra assim, acaba perdendo o encanto da promoção e tudo mais. E a gente vai lá tudo animado, comprou em promoção. Aí depois chegar lá, você tem que vender quase o valor do que você pagou pra conseguir vender, gente. Vocês entendem isso? Pelo menos isso é o que acontece comigo, tá? Tô falando o que acontece comigo. Eu ouço muita gente falando, não tô comparando marca, assim, a marca com a outra. Mas a questão da porcentagem. Ai, porque Boticário é só 15%, que é isso. Gente, eu consigo lucrar bem mais ultimamente. E faz um tempo já com as vendas do Boticário do que com a venda na Natura. É saber comprar e depois é só pôr na calculadora, gente. Se você comprar na promoção e ir no Boticário, você não precisa vender quase o valor que você pagou pra conseguir vender, não. Então tem essa questão que é um pouco diferente, tá, gente? Então eu não sei. Eu fiquei pensando assim, quem que lá da cúpula da Natura, lá do departamento de marketing ou de promoções, ou sei lá do que, que tá há um tempo, que eu não sei se tá fazendo a coisa certa. Que tá muito, assim, eu não tô conseguindo entender realmente o que tá acontecendo, gente. Faz tempinho já, tá? Essa promoção agora liquida que teve, gente. É, até aproveitei esse pedido pra falar disso. Esses daqui, até tem um vídeo que vai aí, o meu segundo pedido do ciclo 10, que eu tava... Ah, não, era o pedido do ciclo 11, a pré-venda, que eu fui abrir o app e na hora tinha saído esses da liquida, eu tava olhando e falei, nossa, miniatura do Morprop, 30 reais, que preço que é esse? Tava lá no liquida. Não sei se depois mudou o valor, parece que depois tava menos. Mas tava lá. Lá no Spade Digital tava mais barato. Por isso que eu peguei lá. Peguei esses dois aqui lá, tá? Então, tem acontecido umas coisas assim. Então, às vezes, a gente vai com super animadas, maior empolgação, vai esperar empório. Não é mais igual era, gente. Não é. Eu não sei nem explicar pra vocês o que que acontece, assim. Eu sei que pode alguém dizer, Ai, mas daí você faz cupom de desconto, barateia lá, não sei o quê. Porque, gente, tem, como eu tava falando, tem os clientes do presencial e os clientes do digital. Ou do online, né? Que é pesquisa de preço, é isso e aquilo. Eu já expliquei lá porque que eu fiz o cupom. Eu achei a minha estratégia super válida. Fiquei super feliz, assim, que eu tinha conseguido atingir lá, né? Aí, depois, veio essa prorrogação e tudo. Aí, você fica... Eu já tinha lançado outro cupom pra já contar, né, pra esse período. Aí, fica assim. Você fica meio... Ah, perde sentido as coisas. Não sei, gente, explicar pra vocês. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se esse vídeo ficou super confuso. Mas é mais umas reflexões. Fazia tempo que eu tava querendo conversar aqui com vocês, tá? Que eu vejo muita gente... Ai, esse pessoal que vende barato na internet. Ai, gente... Não é só a desculpa do pessoal que vende barato na internet, tá? O que tá acontecendo com valores, assim. Vem de cima, já vem de cima. O pessoal vende barato porque os preços estão desse jeito, ué. Os valores estão desse jeito, tá? Então, eu acho que... Ao meu ver, assim, tá difícil vender. Nem sei, gente, o que falar pra vocês. Outra coisa que eu queria falar aqui que era mesmo... Ai, gente, então é isso, tá? Espero que vocês não fiquem chateados comigo, né? De ter falado essas coisas. Eu sei que a Natura tem... Além de ter consultores e consultoras, a Natura tem fãs, né? Tem pessoas que é um amor, assim, que defendem, né? E eu super respeito isso, tá? Tem gente que tá, assim, há anos, né? Que vende a Natura, que tem aquele amor, assim, pela empresa. Eu super respeito, tá? Admiro vocês, tudo. Só faço reflexões, assim, tá? Eu gosto da empresa. Não tô há tanto tempo que eu cheguei ontem, assim, modo de dizer, né? Não sou eu que vou vir aqui falar. Ah, mas eu faço reflexões sobre o que tem acontecido, assim, né? O que eu vejo. Infelizmente, eu não sei explicar direito. Se eu tivesse o dom da oratória, ficaria mais fácil falar certinho aqui pra vocês o que eu queria dizer. Mas é mais ou menos isso, gente. Tá? É que às vezes ficam... Ai, eu vejo, assim, muita gente, às vezes, é... Indignado com preços que outros fazem pela internet afora. E tá esquecendo que... Por que que as pessoas estão fazendo? Além de ter estratégias de venda online, tá? Às vezes queimando produto ali pra poder atrair cliente. Tem toda uma coisa de online, assim. E tem a questão que os valores vêm de cima. Com uma padronização de preços pra baixo, sabe? Como o exemplo que eu dei do óleo SEV. Quem que vai comprar o óleo SEV de 80 reais, gente? O óleo SEV hoje em dia. Não sei. Tô falando errado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou... Sei lá. Qualquer... O essencial por 196. Tá 196 ou 204. Uma coisa assim. 196, né? Entendeu, gente? No mínimo, no mínimo, vai estar 124,90. Ó a diferença. Do valor cheio. Eu sei que vai ter gente que vai falar... Ai, mas eu venho do valor cheio. Nossa, parabéns. Eu acho muito... Ótimo mesmo. Tem uma ótima estratégia de vendas pra conseguir vender, né? Porque eu acredito que seja no presencial. Se for no online, me dê dicas. Se for no online, me dê dicas. Porque eu não estou se vendo, não, gente. Tá? Foi mais, então, bate-papo. Uma reflexão pra gente pensar junto. Eu espero comentar de vocês aqui, tá? Com todo respeito, fiz aqui uma conversa só, tá? Sobre a Natura. Eu não tô falando mal da Natura. Imagina quem sou eu pra gente falar mal da Natura. Não. Só reflexões. Eu me sinto, assim... Como que eu posso dizer? Ah, eu sinto que eu tenho o direito de falar algumas coisas que eu tô percebendo, tá? Não é nada grave, assim. Mas eu só realmente não entendo qual que é a estratégia. Não sei se é pra migrar pro digital mesmo tudo de uma vez. Pode ser. Porque muitas vezes é você ter o valor lá mais barato no digital do que pra consultora. Eu acho um desprestígio pra consultoria, né? Isso eu realmente não consigo, assim, entender. E isso acontece no boticário também, né, gente? Algumas promoções, tipo Black Friday e tal, que tá mais barato lá no site do que pro revendedor, no caso, comprar no app do site, né? Isso acontece também. Ah, isso que eu fico também... Ai, gente... Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não me levem a mal aí. Se quiserem deixar suas percepções também. Se alguém já tinha pensado um pouco nisso, analisado o que tá acontecendo com os valores, com os produtos da Natura, tá bom, gente? Então o vídeo foi esse hoje. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.